Como ser tradutor e intérprete de Libras em dois anos? A melhor maneira de se tornar um profissional de excelência em Libras é fazendo uma graduação. O ensino superior abre muitas portas, especialmente para intérpretes e tradutores da língua brasileira de sinais. Aqui na Uníntese nós oferecemos o curso Comunicação Assistiva, Tradução e Interpretação da Libras, Língua Portuguesa. A faculdade tem duração de dois anos e concede o diploma de Tecnólogo. Para quem não sabe, o Tecnólogo tem a mesma validade de uma licenciatura ou bacharelado. O diferencial de um Tecnólogo é fazer a graduação em menos tempo, neste caso em dois anos. E é justamente essa uma das grandes vantagens do Tecnólogo, permitir ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Atualmente o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas surdas. Esse número indica que trabalhar com Libras pode ser uma ótima alternativa para quem busca uma boa colocação profissional. Além disso, a pessoa também vai estar trabalhando com inclusão.